Olá, quinta-feira, 6 de abril, véspera de feriado da sexta-feira santa, começa mais uma edição do Câmara Notícia. Confira agora os destaques de hoje. Serviço de Família Acolhedora precisa de voluntários para ser lar temporário de crianças que tenham sido afastadas da família de origem. Na Câmara, vereadores aprovam projetos da inclusão da hora pronobis no cardápio escolar e de afixação de placas de aviso sobre o número de acidentes em vias públicas. Comissão da Arborização Urbana visita o Instituto Agronômico de Campinas. Páscoa chegando e você já pensou na receita para o almoço do feriado? A gente traz uma que é de dar água na boca. Vai viajar? Confira o movimento nas estradas que cortam Campinas. E como eu já disse na abertura, véspera de feriado e muita gente já partiu para viajar e outros ainda vão pegar a estrada. E a nossa equipe foi conferir como está o movimento em uma das rodovias que corta Campinas. Quem fala com a gente é André Aranha. E olha só a expectativa de 500 mil carros na Ianguera e também na Bandeirantes durante esse feriadão de Páscoa que começa na sexta-feira santa. Hoje já a véspera de feriado, muita gente já pegando estrada e termina no domingo. Estou aqui com o Tenente Nobre. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Uma boa tarde. Tudo bem. Já estamos em operação. A expectativa é que tudo corra bem. E já estamos prontos para orientar a todos que foram viajar, os devidos cuidados que devem ter durante os deslocamentos das rodovias. Bom, a expectativa então de 500 mil carros, é isso? Com certeza. É feriado prolongado. Então a gente está com a expectativa. O tempo está bom, está ajudando. E aqui o sistema Ianguera-Bandeirantes é um sistema muito utilizado, tanto no sentido interior quanto capital para quem vai para o litoral. Então o policiamento rodoviário já está com todo o efetivo disponibilizado, inclusive o pessoal da administração também para dar esse apoio aí do policiamento. Bom, quais os trechos que terão mais congestionamento e tudo mais? Olha, geralmente os trechos que a gente, os mais críticos, são proximidades e grandes cidades. Tanto aqui em Campinas, quanto a própria chegada a São Paulo. São locais aí que a gente geralmente depara com grande quantidade de veículos e às vezes ocorrência, o que às vezes demanda maior tempo do atendimento. Por isso que é importante a gente falar com as pessoas, tomar os devidos cuidados para evitar ocorrências. Boa, boa. É importante também falar, né, Tenente, os cuidados que as pessoas devem ter ao pegar a estrada aí, para viajar no feriadão, não é? O motorista tem que ter certamente alguns cuidados nesse momento, né? Com certeza. Desde o início, né, o planejamento da viagem, bem como a parte de documentação do veículo e manutenção em geral. Um alinhamento que parece uma coisa simples, mas garante uma viagem mais segura. A questão também da parte de freios, iluminação que é muito importante. E sempre lembrar, viajar descansado, nunca beber e dirigir e sempre que for fazer a ultrapassagem, sinalizar. E também, caso precise parar no acostamento, que faça com segurança e de imediato sinalize o local. Infelizmente, a gente tem muitas ocorrências com veículos parados em acostamento sem ser sinalizado. Bom, também é legal falar sobre horário, né? Que horas que é bom aí para o motorista sair. Quais horários indicados por vocês, Tenente? Olha, geralmente, a nossa previsão e que a gente acaba confirmando nesses feriados, que os dias críticos são o dia da ida e o da volta, que a gente considera hoje, e o domingo. Então, o período da tarde é um período que a gente recomenda que as pessoas evitem. Por quê? Devido a esse excesso de veículo no trecho, aumenta o risco de acidente, bem como o atendimento também acaba ficando, às vezes, demorado, prejudicado. Tanto pelo policiamento, quanto pela concessionária, devido à quantidade de ocorrência gerada. Então, a partir das 14h até as 22h, a gente já tem como horário crítico. E no domingo, a período da tarde, a gente já recomenda que as pessoas evitem, devido a essa quantidade de veículos nas rodovias. Informações importantes, evitar dirigir cansado. E à noite também é bom evitar, Tenente? Olha, dirigir à noite é sempre mais complicado. Muitos motoristas, às vezes, não têm uma boa cuidado visual, requer mais cuidado. A própria rodovia, ela fica mais deserta, em alguns pontos mais escuro. Então, pode ter um imprevisto, um animal na via, algum veículo acidentado. Então, depende de onde parar, acaba sendo uma viagem mais crítica. Então, nossa orientação é que procure viajar durante o dia. Importante também organizar a bagagem, não é? Levar apenas o essencial, justamente para não sobrecarregar o carro, né? O carro ficar pesado. Isso, talvez, as pessoas não têm tanta noção assim, né, Tenente? Mas isso faz toda a diferença. Com certeza. Uma coisa também, aproveitando aí, bem lembrado a sua pergunta, é a questão de bagagem. Ela não pode ser fixada com cordas. Tem resolução que não permite, né? Então, o condutor tem que ter cintas resistentes para fazer essa arrumação. E lembrando, a bagagem mal estivada, ela é infração de trânsito. Então, para garantir um trânsito seguro e aí a tranquilidade de todo mundo na rodovia, a gente recomenda esses cuidados também. Com o veículo, com o condutor e com a sua bagagem. Cuidado com a neblina também, não é? A previsão não é de chuva, né, Tenente? Nesse feriado, né? Mas é sempre ficar atento com a previsão do tempo, para evitar pegar a pista, escorregar dia, né? Com certeza. Aqui o tempo muda muito de repente, né? É verdade. A gente sabe aí que, dependendo da região que a pessoa está indo, sempre é importante... Bem lembrado, Tenente. Depende da região. Dirigir sobre chuva é uma condição adversa, perigosa. Realmente, até para a gente, essas ocorrências de chuva, ela é um pouco mais complicada. Ela requer maior sinalização, maior agilidade. Então, todo cuidado é pouco. Então, manter a distância e segurança, usar bem a questão da iluminação do veículo, né? Farol baixo, sempre usar a seta. Isso aí ajuda muito. E a distância de seguimento. Infelizmente, a gente tem notado muito sinistro acidente, devido à proximidade dos veículos. Então, procure sempre manter uma distância segura, porque o trânsito, ele é dinâmico. Ele pode mudar a qualquer momento. E se uma pessoa que está dirigindo com a distância de segurança, ela consegue ali, muitas vezes, se envolver no acidente que já aconteceu, por exemplo. Isso é importante também, o limite de velocidade, né, tenente? Prestar atenção no limite de velocidade. Não só para não tomar multa, mas principalmente pela segurança, né? Preservar vidas. Com certeza. A parte de trânsito, que está ali no Código de Trânsito, né, o que está escrito como infração, ele foi elencado justamente porque tem um grande índice de pessoas feridas, até mortas, devido a alguns cuidados básicos. Então, o cinto de segurança é importante. Como eu falei já, não dirigir embriagado, a distância, toda essa situação que gera infração de trânsito, ela foi pensada ali para se evitar uma tragédia, um acidente, né? Então, tudo que o... as boas práticas, né, que o condutor, ele deve adotar na rodovia, como a atenção, uma coisa aí bem recente que aumentou, que é o uso de aparelho celular no volante, que é uma infração gravíssima. Ela é... Isso é um suicídio, né? Então, tem causado muito acidente, porque uma pessoa distraída num trânsito, numa rodovia, como a Bandeirantes, de 100 km por hora, ele é uma conduta muito arriscada. Então, a gente solicita, não utilize o telefone. Se você for viajar para algum local desconhecido, coloque o trajeto, um aparelho, com o veículo parado. Depois, você inicia sua viagem. Nunca tente manusear o telefone em movimento. O risco é muito grande. Usar sinalização também, né, tenente? Realizar uma ultrapassagem ou alguma manobra que necessite sair da pista, usar setas. Com certeza. E aproveitando, a gente tem uma questão que o... do trânsito, né, uma norma, que os veículos maiores, eles cuidam dos menores. Então, aqui eu quero pontuar a questão do pedestre, do ciclista e do motociclista, que geralmente são as pessoas mais vulneráveis, né, e que infelizmente, quando se envolve em acidente, acaba aí sofrendo ferimentos graves ou até mesmo morte. Então, ao passar pelo ciclista, reduzir a velocidade, procurar dar uma prioridade para um pedestre, são medidas que a gente chama de boas práticas, que ajuda, ajuda todo mundo no trânsito e evita que o nosso usuário, que o viajante, ele se envolva numa ocorrência. Porque uma vez envolvido numa ocorrência, já não é legal. Já complica a sua viagem, seu destino. E a gente deseja que as pessoas vão aos seus eventos, às suas visitas familiares e retornem, né, com segurança, para contar boas histórias. E não a gente deparar com tragédia aqui na rodovia. E qualquer dúvida, parar aqui, não é, num posto policial, se houver necessidade, não é, qualquer coisa, procurar, não é, a polícia. Com certeza. A rodovia, em que pese aí, dependendo do trajeto, não tem muitas opções, mas a gente sempre tem, desde base do policial e do rodoviário, base da própria concessionária, ou posto de serviço. Então, a gente orienta o pessoal, sempre procure esses locais, locais seguros, que você pode parar seu veículo, sua família, tranquilo. Evitem local ermo, evitem parar em acostamento. A gente tem aí registro de tragédias que aconteceram em acostamentos. Não compensa. E a base está sendo porta aberta, tem uma água, um café. Está ali, para, fica um pouco. Se não quer parar na base, para no posto de apoio ou na própria base da concessionária, né? Então, será muito melhor do que parar num local desconhecido e que, muitas vezes, vai colocar em risco você e sua família. Muito obrigado pela entrevista. Eu disponho. Bom, é isso aí. O Tenente Nobre conversando conosco, falando a respeito aí, não é, desse feriadão de Páscoa, os cuidados que as pessoas, os motoristas devem ter, evitar, evidentemente, os horários de pico. Também ter os cuidados, claro, com o carro, não falar ao celular, não beber quando for dirigir. São algumas orientações e, claro, para todo mundo ter um feriado bem legal, bem bacana de Páscoa. Volto com você, Mirna Abreu. E agora a gente começa com as notícias da Metrópole. Como a gente tem aí, sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa, confira como fica os serviços públicos aqui em Campinas. A Prefeitura de Campinas vai manter o plantão dos serviços essenciais no feriado nacional que celebra a Paixão de Cristo nesta sexta-feira, 7 de abril. O expediente normal nas repartições públicas será retomado na segunda-feira, dia 10, às 8 horas da manhã. O sistema de atendimento 156 segue o expediente da Prefeitura. A Sanasa vai deixar equipe de plantão para execução de reparos emergenciais através dos telefones 3735-5000 e o 0800-772-1195. O mercado municipal abre nesta sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 da manhã às 4 da tarde e no domingo de Páscoa, das 7 da manhã ao meio-dia, com abertura facultativa dos boxes. As feiras livres serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume. As feiras noturnas também. Os bosques e parques que estão abertos funcionarão normalmente. A Torre do Castelo vai abrir normalmente no feriado de sexta, das 10 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5 horas. No sábado e domingo, abre das 10 horas da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 9 horas da noite. A entrada é gratuita. A coleta de lixo domiciliar acontece neste feriado apenas a diurna nos setores alternados. Os centros de saúde ficam fechados na sexta e no sábado e só reabrem na segunda-feira. Os prontos-socorros e unidades de pronto-atendimento funcionam normalmente 24 horas. O CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador, retoma as atividades na segunda-feira às 7 e meia da manhã. Na Seasa Campinas, o Mercado de Flores abre neste feriado das 8 horas da manhã à 1 da tarde. No sábado e domingo, permanece fechado. Já o Mercado Hortifruti abre das 4 horas da manhã à 1 da tarde e também permanece fechado no sábado e no domingo. E na segunda, o atendimento retorna no horário normal. A INDEC vai manter equipes para o atendimento de serviços essenciais de emergência através do telefone 118. Para chamadas realizadas a partir de outra cidade, o telefone é o 19 3766 6910. A unidade do PROCON no Poupa Tempo do Campinas Shopping seguirá o expediente do Poupa Tempo, que abre normalmente no sábado. As outras unidades do PROCON seguem o expediente da Prefeitura, retomando o atendimento na segunda-feira, dia 10. Campinas é referência no serviço de família acolhedora. Recebeu o 4º Simpósio Internacional de Acolhimento Familiar. Conheça mais sobre esse trabalho e as pessoas que resolvem abraçar essa causa e que precisa de mais gente para cuidar das crianças que, por decisão judicial, são separadas de suas famílias de origem. O serviço de acolhimento familiar é uma proposta que vem crescendo aos poucos no Brasil e no mundo. Essas experiências foram apresentadas no 4º Simpósio Internacional de Acolhimento Familiar em Campinas. No serviço, famílias cadastradas podem cuidar por um período de tempo de crianças e adolescentes que foram afastados do convívio familiar por medida de segurança. Jane Valente, que é pioneira no assunto no município, falou sobre. Estamos trabalhando com isso em Campinas desde 1997, sendo que a partir de 2005, em uma parceria com a Associação Brasileira Terra dos Homens, iniciou-se em Campinas um grupo de trabalho nacional pró-convivência familiar e comunitária. Hoje ele é um grande movimento nacional e Campinas continua sendo a precursora, inclusive, na contribuição da metodologia de trabalho que se tornou, então, uma política pública nacional. Com um público bem engajado, incluindo representantes da Espanha, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos, o Simpósio, pela primeira vez, realizou a exposição de trabalhos do que está sendo feito no Brasil. No país, somente 5% das crianças que precisam de acolhimento conseguem ser beneficiadas pelo programa. Eu diria que o Brasil, hoje, ele tem como efetivar essa política pública atendendo a Constituição Federal, onde ela diz que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das crianças em todas as questões. E uma família acolhedora, quando cuida temporariamente de uma criança, ela está exercendo um ato de cidadania. Principalmente, eu acho que um momento como esse que nós estamos fazendo é de divulgar. Eu acho que as pessoas, às vezes, não sabem que pode colaborar na vida de uma criança temporariamente. Então, a família acolhedora é aquela que acolhe, ela é formada para isso, ela é acompanhada. Ela acolhe uma criança, essa vai embora, vem outra, ela acolhe, vai embora. E a gente usa uma frase, até mesmo de uma própria família acolhedora, que ela se autentitula como uma ponte, onde ela pega de um lado e entrega do outro. Campinas tem sido um modelo a ser seguido no que diz respeito ao acolhimento familiar. E uma grande parceira nessa caminhada é a Câmara dos Vereadores. A Câmara de Campinas, ela tem apoiado essa iniciativa em todo o tempo. E hoje a gente se sente honrado também de estar participando aqui na Unicamp, no Centro de Convenções da Unicamp, desse simpósio internacional. conhecer outras experiências e poder, Campinas, também falar um pouco da sua experiência pratinha. Eu acho que o conjunto de vereadores da Câmara sempre tiveram, teve a preocupação de debater esse tema. E contribuir, colaborar, seja com emenda, seja com aprimoramento da legislação, seja promovendo audiências públicas, debate, para aprofundar o entendimento do que é esse acolhimento familiar. Então a Câmara esteve presente e vai continuar presente, apoiando, participando e contribuindo naquilo que for da sua competência. Hoje, o município conta com dois programas. Primeiro, o Sapeca, da Prefeitura, que é o Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente. Ele começou com uma proposta de cuidado alternativo às crianças, a partir de uma discussão entre profissionais do abrigo municipal. Há mais de 20 anos, os envolvidos nesse processo participam ativamente da disseminação da cultura de acolhimento familiar, contribuindo na construção de uma nova política, como explicou Maria Raquel, técnica do Sapeca. Na época, quando o Sapeca surgiu, então nada disso ainda existia. Então as coisas eram feitas a partir de entendimento dos técnicos que estavam aqui à frente desse serviço. e a partir da configuração de uma equipe, passou-se então a buscar uma metodologia de trabalho. Então, numa época onde a gente ainda não tinha nenhum desenho de metodologia. Então a gente foi meio que testando o que funcionava e o que não funcionava. Então, o serviço foi se estruturando. Passaram pelo serviço de Campinas 276 crianças e adolescentes que receberam cuidado e proteção enquanto precisaram. Infelizmente, o número de pessoas dispostas a integrar essa missão não é o suficiente para suprir a demanda. Hoje, o acolhimento familiar, ele se propõe a atender prioritariamente essa faixa etária da primeira infância, que é de zero a seis anos. Mesmo para essa faixa etária, a gente ainda precisaria de novas famílias acolhedoras. Mas a modalidade acolhimento familiar, ela é de zero até 17 anos, 11 meses e 29 dias. O programa também é realizado pelo Conviver, que pretende transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Com 16 anos em ação, 191 crianças já foram acolhidas e, no momento, conta com 13 famílias cadastradas. Essas crianças, então, elas residem com essas famílias em tempo integral. Então, todo o cuidado integral da criança é realizado pela família acolhedora. Existem, sim, atendimentos que a criança vem para a instituição, as visitas à família de origem ou extensa, que é realizada na instituição, mas toda alimentação, banho, cuidados, escola, é realizado, então, por essas famílias que estão aí em parceria com o Conviver. A meta é ter 20 famílias cadastradas para suprir a demanda. E se o assunto chamou sua atenção, mas você se questionou, eu não sou casado? Não tem problema, você precisa apenas ser maior de idade e residir em Campinas. O importante é ter amor para compartilhar. Pode ser solteiros, casais, casais homoafetivos, pessoas idosas. Nós fazemos toda essa avaliação dessa família e, com certeza, não há nenhum empecilho por idade, por questão de ser solteiro. Vai ser muito bem-vindos. A Márcia Cristina ouviu falar sobre o assunto por meio de uma reportagem e, tempos depois, entrou em contato. Ao receber a visita dos técnicos e saber mais, se apaixonou pela iniciativa. Já com filhos adultos, ela resolveu abrir as portas da sua casa e do coração para um recém-nascido. A primeira é assim, como eu era bebê, novinha, tinha três dias de vida, então é assim, é que nem você pegar o seu filho, né? A mesma coisa. E aquele cuidado e tudo gera em torno da criança. Você fica assim, pensando o que eu vou fazer para dar o melhor para ela. E aí ela ficou também três meses e depois ela foi para a adoção. E daí eu falei assim, acho que é isso mesmo que eu quero. E aí, desde lá, eu estou aí, acolhendo. E a emoção é assim, você sempre fica na lembrança de cada criança que passa. Seu primeiro acolhimento foi em 2017 e já foram nove crianças que chegaram. Com o apoio dos próprios filhos, ela não vê sofrimento no momento da despedida. Fala, ah, eu não sirvo para isso, ah, meu coração não vai aguentar se a criança vai embora. Então a pessoa pensa muito nela e ela não pensa, porque a gente, às vezes, não pode pensar na gente, a gente tem que pensar na criança, né? Que você vai acolher ali. E o sofrimento, não tem esse negócio de sofrimento, você não vai sofrer. A criança vai, você sabe para onde ela vai, que ela vai para um lar, né? Ou às vezes ela vai para a adoção, volta para a família. Outra família é da Paula e do Osmael, que sempre quiseram ser pais. Mas não foi possível por meios naturais. E eles não quiseram aguardar o tempo de uma adoção. É desafiador, né? A gente entendeu a proposta da não permanência da criança. Eles aceitaram também. E a gente entende o papel que a gente desempenha na vida deles, né? Então a gente coloca a vida dessas crianças, dessa primeira infância, acima da nossa. Então é natural que a gente acolha com tanta alegria e que depois as lágrimas corram pelo rosto quando a gente diz tchau. Mas é muito compensador o tempo de permanência das crianças conosco, né? A gente pode ver o desenvolvimento deles e isso é uma grande alegria. O casal ingressou no acolhimento em 2016. Paula acreditou que seria fácil por ser pedagoga. Mas viveu uma sensação inédita com o primeiro recém-nascido. E o desafio foi grande. Mas o amor é compensador. Eu me sinto mãe dessas crianças. Enquanto eu estou com elas, eu sou a mãe. E na hora que eles vão para a próxima família, né? Eles têm essa continuidade. Eu fico muito feliz pelas famílias que recebem eles. E eu desejo toda a felicidade para todos eles. Meu coração está em prece pela felicidade deles. O nosso trabalho é para que essas crianças sejam felizes permanentemente. O sentimento é que tudo na vida se transforma depois de algo tão positivamente impactante na rotina. Ah, transformou totalmente. Tanto por ter o bebê dentro de casa, mas eu acho que o jeito de ser, né? Quando você é só o casal, a gente é muito só focado um no outro. Então, ter esse dia a dia, essa rotina, dar esse carinho sem esperar em troca mudou demais. Nós dois como pessoas. E isso é uma coisa que, do primeiro dia, quando a criança chega, já é meu filho ou minha filha. Você se sente pai das crianças? Com toda certeza. 100%. No final, o que fica é o sentimento de um amor que não tem fim. E a cada novo acolhimento só se multiplica. Quem se envolve no serviço tem o desejo que mais pessoas passem pela experiência e sinta o poder de transformação que ela pode causar. Se você quer luz no seu lar, se você quer esses risinhos gostosos, ver o desenvolvimento deles crescendo, tendo novas conquistas, esse é um bom caminho. É um caminho de amor, de doação, de alegrias e de finais muito felizes. Então, assim, vai lá e tenta, faz a sua preparação, acolhe. Você tem o seu primeiro acolhimento, daí você vai falar assim, ah, isso daí não é pra mim mesmo, eu não consigo, eu não dou conta. Aí tudo bem, mas tenta, né? Tenta. Porque a gente falar só, pensar o que vai sentir. Que a criança vai embora, você vai ficar com saudade, você vai ficar... Mas você não tentou e às vezes tem tanta perda na vida da gente, e a gente supera e a criança você sabe que você não tá perdendo, né? Você tá dando o seu melhor pra fazer pra ela, né? O que você pode fazer e eu acho que você tem que tentar. E aí E aí A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial um decreto que revoga a determinação do uso de máscaras de proteção facial em locais destinados à prestação de serviços de saúde em instituições de longa permanência de idosos. Continua sendo obrigatório o uso de máscaras por pessoas suspeitas ou confirmadas de doenças respiratórias transmissíveis, assim como seus contatos próximos em ambientes abertos e fechados. A Prefeitura também recomenda o uso da proteção facial por pessoas imunossuprimidas, gestantes, idosas, portadores de doenças crônicas em ambientes abertos ou fechados em que não seja possível manter o distanciamento mínimo de um metro. Agora vamos às notícias do Legislativo, porque na última quarta-feira nós tivemos a 18ª Reunião Ordinária, em que seis projetos foram analisados. Entre eles, a proposta do vereador Fernando Mendes, que altera a Lei de 2012, que criou o programa Horta Escolar nas Instituições de Ensino do Município de Campinas. Na proposta, o parlamentar recomenda o cultivo e o consumo de hora pronobis nas escolas municipais, bem como a divulgação de informações sobre a planta. O vereador fala dos benefícios. Toda vez que a gente faz uma pesquisa, inclusive teve na Unicamp um parecer muito satisfatório, você encontra nela como se fosse um superalimento. Ela é muito rica em proteínas, tem um alto teor de cálcio, enfim, tudo que ajuda no organismo. É antioxidante, é anti-inflamatória. Então, nada mais justo, porque esse projeto não surgiu de uma ideia de gabinete. Nós tivemos o Dia Mundial da Alimentação ano passado, no mês de outubro. Nós fizemos uma tribuna livre com todos os nutricionistas aqui da cidade de Campinas, do município, que estão ligados à Secretaria de Educação, juntamente com o Conutri, com o Conselho de Nutrição da Cidade. E ali nós discutimos o hora pronobis. E dali surgiu uma redação e nós conseguimos fazer esse substitutivo, levando em conta que só tem a ganhar, não só o cultivo, mas também, posteriormente, ter as receitas, né? Inclusive, eles até já definiram que haverá um tipo de concurso para a melhor receita com relação ao hora pronobis. E quando você pesquisa essa planta, você só tem alegrias, porque ela ajuda muito no desenvolvimento do organismo. Também em primeira discussão, a Câmara aprovou a proposta do vereador Edson Ribeiro, que trata da afixação em vias públicas ou outros locais designados de placas indicativas de alto risco de acidentes de trânsito. Isso aí é uma orientação que eu fiz para o Executivo. E veja bem, com toda certeza, se colocar, a cidade vai ser muito menos acidente da razão, do problema que já está tendo. Inclusive, a Jombóia do Lope, a Jombóia do Lope é muito perigosa. A Lix da Cunha é muito perigosa e, com certeza, vai acabar esses problemas que afetam a nossa cidade de Campinas, que é muitos que não respeitam a sinalização. Para conferir como ficou a votação de todos os projetos da pauta, entre no site www.campinas.sp.lege.br. Agora a gente vai falar do trabalho das comissões, porque a Comissão Especial de Estudos da Arborização visitou a sede do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, para conhecer as áreas físicas de vegetação que abrigam o local, além dos departamentos. A Comissão Especial de Estudos de Arborização, que tem como presente o vereador Paulo Gaspar, visitou a sede do Instituto Agronômico de Campinas. Olha só, e a finalidade foi justamente conhecer a área física que abriga a vegetação aqui na sede, também laboratório, centro experimental e demais infraestrutura de trabalho de formação ambiental. É incrível estar num espaço desse, com tanta história e com tantas diversidades de espécies, são mais de 600 espécies aqui no quintal, em volta do prédio do Instituto Agronômico de Campinas. Fomos convidados aqui pela equipe técnica do Instituto, para a gente poder apreciar a diversidade, a história, o valor, e o valor econômico também que tem isso aqui, né, porque ele serve de um banco de sementes, de genética, de tudo, né, que é replicado para a cidade toda. E ele contando aqui nessa visita que muitos técnicos do mundo todo vêm visitar e ficam abismados com a quantidade, porque nos países nórdicos aí é muito menor a espécie, se nós temos um clima tropical aqui e uma terra maravilhosa, então isso aqui não tem, assim, imensurável o valor de a gente estar apreciando isso aqui. Além de Paulo Gaspar, Paulo Búfalo, que também é membro da comissão, esteve no IAC. A visita aqui no IAC, conhecendo esse patrimônio, que como nós já ouvimos, envolve aí mais de 100 espécies de palmeiras, 60 espécies de árvores nativas aqui do Brasil, tem a ver com nós darmos visibilidade também a pesquisas que estão sendo desenvolvidas na cidade, né, nós já dialogamos ali sobre tecnologias de preservação da saúde das árvores e análise, e aqui nós estamos olhando espécies que passíveis, assim, de serem utilizadas na arborização urbana, né, e que permite garantir tanto a segurança das pessoas, como o papel que uma floresta urbana ou uma árvore num espaço urbano tem, que é uma questão ambiental fundamental, né, absorver carbono, reduzir a incidência de ilhas de calor. A ideia da Comissão Especial de Estudos é realizar levantamento de procedimentos de plantio, manutenção, cuidado, inventário de espécies, pode extração de árvores de campinas, seja pela administração pública direta, indireta, ou concessionárias de serviços públicos. A importância da visita, não é, dos vereadores aqui no IAC, esse assunto tão importante. É uma oportunidade muito boa que nós estamos tendo para mostrar o que nós podemos oferecer para a população em termos de urbanização, paisagismo, de diversidade de espécies para a arborização da cidade, não só das vias públicas, mas de outros espaços que tem na cidade, porque nós temos a maior coleção urbana de árvores do Brasil, né, são mais de 600 espécies e nós temos uma diversidade enorme e esse é um, é algo que o IAC pode oferecer para a população de Campinas. Isso é muito importante que os vereadores estejam aqui, essa comissão esteja aqui, para nos conhecer e saber o que nós podemos fazer para ajudar. A Comissão de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador professor Alberto, realizou reunião nesta quarta-feira e analisou 11 projetos. Confira como foi. A quinta reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade Responsável foi presidida pelo vereador professor Alberto. Também participaram os membros da comissão, os vereadores Mariana Conte, Cecílio Santos, Nelson Ossere, Zé Carlos e Felipe Marquesi. Dos 11 projetos de lei que estavam em pauta, tramitando na Casa de Leis, dois tiveram pedidos de vista concedidos e vão ser rediscutidos numa próxima oportunidade. Apenas os que receberam parecer favorável da comissão de legalidade seguem para a votação no plenário. Caso prevaleça na votação um parecer contrário a alguma proposta, ela é imediatamente arquivada, uma vez que é considerada inconstitucional já nesta etapa do processo. Após a reunião, o presidente da comissão de legalidade fez um balanço positivo da votação. Tivemos 11 itens, 11 pareceres. Alguns favoráveis, outros contrários. Normalmente, como essa é uma comissão de constituição e de legalidade, projetos que ferem, que têm óbvices jurídicos, eles obviamente receberão parecer contrário. Com algumas exceções que podem até acontecer, alguma dúvida, porque o direito é muito holístico. Enfim, tivemos duas solicitações de vistas, que é o direito dos membros dessa comissão, mas, de uma maneira geral, foi muito bom o trabalho, muito produtivo, com um debate sadio, ouvindo as opiniões favoráveis ou contrárias, mas muito democrático, muito respeitador, sempre no campo das ideias, que é o nosso cuidado em relação à nossa democracia. E nesta quarta-feira, a Ponte Preta empatou com um novo horizontino no primeiro jogo da final da Série A2. Confira. Tudo igual no primeiro jogo da final da Série A2 do Campeonato Paulista. E olha que a Ponte jogou boa parte, com jogador a menos, por causa dessa expulsão do Pablo Diego. E o time campineiro ainda saiu atrás do marcador. Belo gol de Rômulo de longe, o camisa 8 do Novo Horizontino. Pintura, hein? É, mas o Gé aproveitou a lambança do zagueiro do Tigre e fez um golaço. Coisa linda! E no segundo tempo, a macaca segurou firme. Agora decide sabadão, às três da tarde, o título da 2 em Campinas. Final. Novo Horizontino 1. Ponte Preta, também 1. E hoje, 6 de abril, é o dia mundial da atividade física e no sábado será comemorado também o dia da natação. Esse esporte que começou a ser praticado há mais de 5 mil anos de acordo com registros arqueológicos e considerado um dos exercícios físicos mais completos. Que tal dar um mergulho nessa reportagem e conferir os benefícios dessa prática para o corpo e a mente? Já é outono e as temperaturas ainda são de verão. E nada mais gostoso do que uma piscina para se refrescar. Só que aqui, no Balneário Taquarau, o uso da piscina vai além do lazer. Todo mundo sabe que qualquer quantidade de atividade física faz bem para o corpo. E quanto mais, melhor. E a aula de natação estava movimentada. Esse esporte, por exemplo, proporciona não só o bem-estar físico, mas também psicológico e social de adultos e crianças. A Renata é professora de natação há pelo menos 20 anos e reforça os benefícios dessa prática, que requer muita concentração. A natação é um dos esportes mais completos que tem. E ela é no meio líquido, que tem uma grande vantagem, principalmente na parte respiratória. Ela trabalha todo o corpo. Ela trabalha desde as pernas, braços, mas principalmente toda a área do corpo, que é abdômen, costas. Então, a criança que aprende a nadar, os estilos, além de um desempenho físico de fôlego, ela vai ter uma musculatura bem mais forte do corpo em geral. Ainda segundo a professora, aprender a nadar também é uma questão de segurança extra. Todo pai quer que a criança aprenda a nadar, até por uma questão de sobrevivência, por conta de piscina, de clube, de lagos, de rios, praia. Então, acaba sendo algo de sobrevivência. A Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos de atividade física por semana para adultos e até 60 minutos para crianças. As atividades na água são as mais completas. São entre 200 a 250 alunos nas aulas de natação nas piscinas públicas da cidade. Na hidroginástica, o número chega a 350. As aulas acontecem de quarta a sexta-feira, com duração de 50 a 60 minutos. Mas a gente trabalha não só aqui no Taquarau, mas são mais de seis praças com piscina em Campinas que trabalham com atividade de natação para crianças. A Marleny nem pensa em parar. Ela faz hidroginástica e atletismo e também incentiva as crianças na prática de esportes. O mundo que a gente vive, se não tiver uma atividade física, a saúde, tá complicado, né? Ficar só em casa não dá. Então, por isso que eu tô procurando mais atividade pra fazer. O resultado de se manter em movimento já reflete no corpo dela. Saúde física tá muito boa. Eu sentia muita dor no joelho, dor nas pernas. Então, com essas aulas, tá melhorando muito. E no comportamento da netinha em sala de aula. Ela melhorou bastante na escola, o desempenho na escola. E ela é bem tímida, então, é uma pela facilidade dela, assim, pra conhecer outras pessoas, né? Crianças, principalmente, ela se desenvolver, né? A Kathleen frequenta as aulas de natação há seis meses e ainda faz triatlon. Kathleen, conta pra mim, tá gostoso aí dentro? Sim. A água não tá fria? Não. Você gosta de fazer natação? Sim. Por quê? Porque ficar na água aí é legal. O Rafael aproveita o momento na piscina para se divertir e fazer amigos. É legal e eu faço bastante amizade. De várias coisas, é fazer golfinho, estrelinha debaixo da água, mortal. Qual você mais gostou? Estrelinha. Para acessar as piscinas públicas de Campinas, basta fazer a carteirinha. Os documentos necessários são duas fotos 3x4 recentes, RG, CNH ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço. Para os menores de 18 anos, a carteirinha só será feita com a presença de um responsável legal. Para mais informações sobre os locais e horários das aulas de natação, acesse o portal.campinas.sp.gov.br barra secretaria, barra secretaria, barra esporte, traço e traço lazer. E olha só, agora a gente vai falar da agenda cultural, feriado de sexta-feira Santa e Páscoa chegando. Confira as dicas da nossa agenda. A dica desta semana começa com as estreias no cinema. Do premiado, o diretor Ben Affleck, Air revela a inacreditável parceria revolucionária entre o então novato Michael Jordan e a incipiente divisão de basquete da Nike, que revolucionou o mundo dos esportes e da cultura contemporânea com a marca Air Jordan. Essa história comovente segue a aposta que definiu a carreira de um time não convencional com tudo em jogo. A visão intransigente de uma mãe que conhece o valor do imenso talento de seu filho e o fenômeno do basquete que se tornaria o maior de todos os tempos. Qual é o plano? A gente faz uma linha de tênis para ele. Eu preciso do melhor tênis de basquete que já foi feito. Quem é o jogador? Michael Jordan. Conseguiu nossa atenção. Você foi até a casa! Eu acredito no seu filho. Acredito que ele seja o futuro. E a história dele vai nos inspirar. Um tênis é só um tênis. Até o meu filho calçar. Brooker, uma nova chance. Cinco anos depois de ganhar a Palma de Ouro por Shoop Flighters, a obra do cineasta indicado ao Oscar, Irokazu Koreeda, é estrelado pelo vencedor do prêmio de melhor ator em Cannes, Song Hank Hu. O filme segue dois corretores que vendem bebês órfãos, contornando a burocracia da adoção legal para casais ricos que não podem ter filhos. Depois que a mãe de uma criança surpreende a dupla ao retornar para garantir que seu filho encontre um bom lar, os três embarcam em uma jornada para encontrar o casal certo, construindo sua própria família improvável. Desejo proibido conta a história de um homem que, depois de namorar a mãe, ele e a filha desenvolvem sentimentos um pelo outro e começam a ter um caso pelas costas da mãe. A relação vai muito bem até que a mulher os pega na sala. A classificação indicativa é 16 anos. O exorcista do Papa Inspirado nos arquivos reais do padre Gabriel Amorff, o exorcista-chefe do Vaticano e com o vencedor do Oscar, Russell Crowe, o exorcista do Papa conta a história de Amorff, enquanto investiga a aterrorizante possessão de um jovem garoto que acaba revelando uma conspiração centenária que o Vaticano tentou manter escondida desesperadamente. Você foi enganado e mordeu com a isca. O que quer que você faça, você só faz porque Deus permite. Ele permitiu isso? Imagine o que poderia acontecer se o diabo possuísse a alma do exorcista do Papa. Quem iria lhe defender? A minha fé Não necessita de defesa Super Mario Bros. O Filme A adaptação de um dos jogos mais emblemáticos do videogame, Super Mario Bros. O Filme, em formato de animação, traz Chris Pratt na voz do personagem principal. Segundo os diretores do filme, a história é um conto sobre a origem de Mario, o encanador que mora no Brooklyn, em Nova Iorque, junto com o irmão Luigi, e se torna o Super Mario. Juntos, os dois vão parar no reino dos cogumelos, governado pela princesa Peach, mas ameaçado pelo rei do Copas, que faz de tudo para conseguir reinar em todos os lugares. E vamos... Nós! Atoque! Vamos acabar com isso. Da telona para os palcos. No teatro, oficina do estudante Guatemi Campinas, quem se apresenta no sábado às sete da noite é Renato Albani, com o stand-up Assim Caminha a Humanidade. Nele, o comediante Capixaba, radicado em São Paulo, retrata os anos de 1990 a 2000. No texto, utiliza de suas referências com programas de auditório, desenhos animados, amigos de infância, relacionamento familiar entre pais e filhos. Você ainda vive lá? Já terminou de estudar? E você estudou o quê? Sem dinheiro. Sem dinheiro. No sábado e no domingo, quem também estará no Teatro Oficina do Estudante Guatemi, às nove e meia da noite, é Anderson Profeta. E estreia o seu show, Seda Curso. O influencer começou a produzir conteúdos após ter sido mandado embora de um supermercado onde trabalhava como açougueiro no início da pandemia do coronavírus. Ele preparou um espetáculo bem interativo com alguns de seus personagens mais badalados entre seus seguidores, como a juíza, psicólogo e uma doméstica, e promete divertir o seu público e se aproximar de seus seguidores. Meu Deus do céu, como é que você consegue? Como assim? Ser advogado ainda dá curso? Não dou curso não. Você não dá curso não? Não, por quê? Oi pessoal! O Campinas Shopping preparou uma Páscoa muito divertida e recheada de atrações. No sábado, dia 8 de abril, das 13h às 15h, nós teremos pintura facial para as crianças no espaço que demais. E às 15h, a grande chegada do coelho e sua turma, com uma bandinha que vai animar a todos pelo corredor do shopping. Ah, e às 16h30, esperamos vocês para uma deliciosa caça aos ovos de chocolate. E depois teremos duas sessões de fotos com o coelho, às 18h30 e às 19h30. Lembrando que o evento é gratuito, mas vocês precisam se inscrever com antecedência. Qualquer dúvida, consulte as redes sociais do shopping. Tchau! Paixão de Cristo será encenada no feriadão em Campinas. Com concepção artística do diretor e dramaturgo Walter Ries, o espetáculo está de volta à cidade em três sessões. No Teatro Castro Mendes, nesta quinta-feira, às 8h da noite. No Espaço Cultural Maria Monteiro, no sábado, às 6h da tarde. E no Céu Mestre Alceu, no domingo, às 6h da tarde. Ainda em torno da crucificação de Jesus, a Paixão de Cristo da Companhia Santa Inês de Teatro Amador será encenada nesta sexta-feira santa, às 8h da noite, no campo do Corintinha, ao lado da Paróquia Santa Inês. A Companhia Senarte de Campinas apresenta Paixão de Cristo 2023. Uma história de fé, esperança e muita emoção, contada por cerca de 50 artistas, com interferências altamente contemporâneas, sem deturpar a história da vida de Cristo. Onde o espectador se sente como se fosse alguém do povo, que um dia seguiu os passos de Jesus em terras da Palestina. E nesta sexta-feira santa acontece, no distrito de Barão Geraldo, a 27ª Festa do Boi Falou. A tradicional festa acontece a partir das 10h da manhã, na Praça do Coco. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, em parceria com a Subprefeitura de Barão Geraldo. Ela é considerada a maior celebração popular do distrito. Inclusive, passou a integrar o calendário oficial do município através de uma lei de 1996. Nela haverá apresentações culturais, de teatro, congada, contação de histórias e praça de alimentação. A programação completa está no site da Prefeitura. Ainda em Barão, acontece na sexta-feira santa, a 19ª edição da festa Fecha Corpo. Já inscrito nas tradições do distrito, o evento começa às 10h da manhã e vai até às 7h da noite, com farta distribuição de lanches com patê de atum e sardinha e doses da cachaça preparada com sete ervas e curtida por 45 dias durante a quaresma. E no Sesc Campinas, no sábado, tem o espetáculo Trio Beijo de Moça, que acontece na área de convivência, às 4h da tarde, com a entrada gratuita. A atividade é aberta, sem a retirada de ingressos. No show, o trio passeia por vários gêneros do cancioneiro popular, como o Xote, o Baião e o Chachado. No domingo, no Jardim do Galpão, acontece a Rodinha da Ivone, às 4h da tarde, em homenagem à Grande Dama do Samba. E fechando a programação musical do Sesc, na quinta-feira, dia 13, acontece na área de convivência, às 8h da noite, a apresentação de Sandra X, com temática dedicada ao elemento água, com canções que passam por pontos de candomblé e tambor de mina, além de composições autorais e parcerias. Hora de falar de shows neste fim de semana. Neste sábado, tem Chitãozinho e Chororó, no The Royal Palm Hall, a partir das 8h da noite. E aqui na cidade ao lado, acontece o Sumaré Arena Music. Nesta quinta-feira, quem entra no palco é Ana Castela, Guilherme Benuto e Tiago Lins. Na sexta-feira, é dia de Me Leva Festival, com Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB, Jorge Cristiano e ainda o Pagode do Renan. No sábado, dia 8, a dupla Maiara e Maraíza, Luan Santana e o clã se apresentam na festa. No sábado, também tem a dupla Jorge e Matheus, Cleiton e Romário e Gabriel Boni, a partir das 5h da tarde, no Brahma Valley, em Valinhos. Apesar da Páscoa ser o sinônimo de ovos de chocolate, existem outros pratos típicos da data. Ainda mais se você for receber a família. E uma das comidas que não pode faltar é o bacalhau. Por isso, a nossa repórter Luana vai mostrar uma receita rápida e econômica pra se fazer. Confira! E o bacalhau é um prato tradicional da Páscoa e também de outras datas comemorativas na mesa do brasileiro. Por isso, viemos até a chefe Tati Porcari. Tudo bem? Tati, o que você vai ensinar pra gente com o bacalhau? Hoje nós vamos fazer o escondidinho de lascas de bacalhau. É um prato econômico que você pode estar fazendo uma delícia. Então, vamos aos ingredientes. Azeite. Aí nós vamos colocar a cebola. Pimentão verde. Pimentão vermelho. Pimentão amarelo. Aí deixa dar uma douradinha e dar uma murchadinha. Eu vou usar também, aqui é um pouquinho da água de bacalhau. Que a gente ferveu o bacalhau. Então, ela já tá com o sal e ela vai deixar ficar mais molhadinha. Aí eu vou colocar o tomate, a azeitona preta e o bacalhau. A lasca de bacalhau. Agora é só esperar ele dar uma refogadinha. Os legumes dar uma murchadinha. Aí tá pronto. Depois que a chefe Tati refugou todos os ingredientes, você vai fazer a montagem. Isso mesmo. O primeiro de tudo, nós colocamos o purê. Uma primeira parte. O purê a pessoa pode fazer a gosto. A gosto. O ideal é que não use muito sal, por conta do bacalhau já ser uma carne salgada, né? Então, o ideal é que não use muito sal nesse purê. A pessoa, quando vai dessalgar o bacalhau, o ideal seria o quê? Um dia antes? Pode ser umas horinhas antes de preparar? Nós desfogamos de um dia pro outro. Tá. Tem aqueles que você compra, que eles falam que já é dessalgado. Mas o ideal é que fique de um dia pro outro. Assim, você garante que não vai ficar salgado o prato. Tá. Então, montamos a base. Aí agora, nós pegamos aqui o recheio. Espalha bem. E ele é bem econômico, né? Até em questão de gás, porque não vai muito tempo no forno, né? Não. Agora é só gratinar mesmo. A gente vai montando, coloca o purê novamente em cima, depois a mussarela e deixa pra gratinar conforme o gosto da pessoa. Se ela gostar mais tostadinho, assim, ó, aí ela deixa um pouco mais. Se ela gostar só que a mussarela esteja derretida, também pode tirar, que já está pronto. Tem algum segredo na hora de comprar o bacalhau? Até mesmo a lasca? Ou a pessoa pode ir ali pela escolha do mais barato no valor? Normalmente, a lasca, ela já vem porcionada, então não tem muito o que escolher. O lombo, aí você pode estar escolhendo um bacalhau um pouco mais gordinho, outro mais magrinho, que aí tem lá, você vai ver só olhando a posta de bacalhau. Prontinho. Montagem do purê e da lasca de bacalhau. E agora a gente finaliza com a mussarela. Mussarela a gosto, ó. Uhum, sim. A gente usa a mussarela que ele é um pouquinho mais fraco, o queijo, né, é um pouco mais fraco, mas por conta até do bacalhau já ser um pouco salgado. Mas quem quiser pode colocar o parmesão, o provolone, aí vai do seu gosto mesmo. Tá prontinho aqui. Algumas pessoas gostam de colocar orégano em cima, aí fica a critério do gosto da pessoa. Daqui vai pra quantos minutos no forno? Até a mussarela derreter ou gratinar, ficar um pouquinho mais douradinho. Muito simples, fácil. Super, super prático, simples mesmo. Foi pro forno, gratinou e agora a hora de provar o escondidinho. Vamos lá. Vamos lá, Tati. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Aqui. Bem recheado. Prontinho. Gente, olha aqui. Bem recheado. Olha. Fofinho. Vou provar. Vamos ver. Muito bom. Que bom que você gostou. Tati, tá uma delícia. Esse prato é pedido bastante vezes? Muitas vezes. Tem bastante saída no buffet. Gente, só façam em casa, tá? Tá imperdível. Tati, muito obrigada, tá? Obrigada a você. Boa de sempre. Um grande beijo. E até mais. Feriado chegando, vamos conferir como fica o tempo em nossa região. Nesta sexta-feira, aumentam as chances de pancadas de chuvas com possíveis temporais à tarde. A temperatura fica entre 19 e 30 graus. E entre sexta-feira santa e o domingo de Páscoa, a expectativa é de céu predominantemente nublado e encoberto, com chuvas volumosas, de caráter recorrente e de forma generalizada. Temporais são esperados, associados a períodos de chuva mais fortes e descargas elétricas e chuvas de intensidade leve a moderada. Também podem ocorrer no sábado. A temperatura fica na marca de 19 graus e a mínima fica em 26 graus. E no domingo, a temperatura fica entre 18 e 28 graus, com o tempo parcialmente nublado. Inclusive, a gente tem já um alerta da defesa civil em relação aos temporais. E assim a gente fica por aqui. Um bom feriado, um bom domingo de Páscoa e a gente se vê segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho